E aí, gente! Tudo beleza? Giovanni aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre dose, cara! Sim! Tô vendendo dose aqui na nova distribuidora, quem diria. Eu que sempre falei que não gostava de vender dose, me rendia dose. Eu vou explicar pra vocês. Cara, compensa bastante. Antes eu tinha receio de vender pra não virar botecão, enfim. Você que tem uma mercearia, você que tem uma distribuidora, um barzinho. Cara, só vira botecão se você deixar, tá? Se você impor limite, impor regras, trabalhar certinho, não vira botecão não. Os clientes respeitam. Eu tô trabalhando com todas as doses em 50ml, tá? 50ml. Eu pesquisei bastante pra ver quantos ml geralmente o pessoal trabalhava. Enfim, cheguei nessa conclusão. Esse copinho aqui, ele é de 100. Eu medi certinho, deu 50ml, deu aqui, ó. Tá? E aqui tá as bebidas que eu tenho. Eu vou colocar mais algumas. A Jamel o pessoal pede bastante, mas eu não abri ainda porque eu só tenho essa. Se a pessoa chegar pra pedir pra comprar uma Jamel encascada, eu não tenho. Na verdade eu tenho, né? Mas se eu abrir eu não vou ter. Tá, então vamos lá. Tá aqui a calculadora, eu vou fazer algumas continhas com vocês, tá? Continhas básicas, beleza? Tá aqui, as bebidinhas estão aqui, ó. Conhaque, véio, Natu, Nobles e Pioca e Jamel. Tá aqui os preços de custo. E quantas doses cada bebida dá, considerando que é 50ml. Ou seja, um conhaque, ele é 900ml. Tá? 900. 900 dividido por 0.5 dá 18 doses, tá? Então vocês entenderam aqui o esquema do breguês, né? Então vamos lá. Antes de eu começar a somar as doses, vamos fazer uma continha básica junto sobre vender uma garrafa dessa daqui, cheia, tampada. Um velho barreiro, ele custa quanto aqui? Deixa eu ver. 10,90. Vamos colocar 11 pra ficar mais tranquilo a conta? Então, ó. Um velho barreiro, ele custa 11 reais. Certo? Aqui ele é vendido a 15. Então ele dá 4 reais de lucro. Quanto em porcentagem uma garrafa de velho barreiro vai dar? Então vamos ver, então? Como que faz a conta de porcentagem? Você pega o lucro, que foi 4 reais, e divide pela receita total, que foi 15. Dá o resultado, multiplica por 100, dá 26%. Ponto 6. Como passou de 5 a terceira casa, é a redonda pra cima, né? Então dá 27% uma garrafa fechada. Ah, Giovanni, não é 27% mesmo? Sim, vamos fazer a conta então, de novo? Como que a gente colocaria 27% em cima de 11? 11 dividido por 0,73. Ele não deu 26%, ele deu 27, porque por causa do 6 lá, arredondou pra 27. Então, 73 mais 27 é igual a 100. Então tá. 11 dividido por 0,73 vai dar quanto? 15 reais. Certo? Então a minha conta tá certinha. Então ele dá 27% fechado. Beleza? Eu não vou fazer de todos não, véi. Mas vocês entenderam. Dá 27% fechadinho. Agora vamos fazer em dose, tá? Eu tenho uma amiga que ela tem em um bar, que é a Carina, do bar 7 Copas. Eu fui lá com ela, eu conversei bastante sobre dose, o que roda aí na cidade. Eu percebi que uma dose de velho barreiro, cara, é 2 reais. Uma de amel é 2 reais, de conhaque é 2 reais, e pioca parece que é 3. E na Tunobles ela vende a 6 lá, mas eu fiz as contas, 5 reais tá muito bem pago, tá? Beleza? Então vamos lá. Quanto que dá em porcentagem uma garrafa de velho barreiro vendido em dose, meu irmão? Vamos lá então. 18. 18 doses, né? Um velho barreiro dá. 18 doses. Vezes 2 reais cada dose, dá uma receita de 36 reais, certo? De custo ele não é 11, então a gente pega 36 menos 11 é igual a 25 reais de lucro. Como que é a continha da porcentagem? Faz 25, que é o lucro, divide pela receita total, que foi 36, dá um igual e um vezes 100 é igual a 69%. Lembrando, o terceiro dígito não passou de 5, então é 69 mesmo. 69%, meu irmão, 69%, ele aberto. Vamos ver quantos que dá diferença em relação a ele vendido fechado? 69, que é o lucro dele aberto, menos 27, que é o lucro dele fechado, dá 42% ainda em cima, certo? Então, você vendendo um velho barreiro aberto, ele dá 42% de lucro, de margem de lucro a mais do que vendendo ele fechado, certo? E como que eu faço? Eu faço a seguinte coisa, a pessoa fala, ah, me dá uma dose de velho. Eu venho aqui, encho até os 50ml de velho, pego e faço isso aqui no copinho. Chego pra pessoa e falo, toma, entrega no copo de plástico, não fico sujando esses copinhos, a pessoa não vira botecão, fica botando ali e... A pessoa não vai ali na grade, por exemplo, pega um copo, senta e fica tomando aqui, encostado na grade, bota aqui, não sei o que. Eu já falo, ó, pode tomar, tranquilo, mas ó, não pode ficar aqui, porque às vezes chega um cliente, a pessoa tem vergonha de vir, ouço e falo, falo, eu falo, mano. Falo de boa, falo de boa, mas eu falo. Então é isso, cara. Às vezes, tem aquele cliente que ele gosta, sei lá, de tomar uma cervejinha junto com uma pinguinha. Por exemplo, ele pede uma dosezinha de velho e barreira, ele fala, ah, eu quero me dar... A pessoa já pede, tá ligado? Ela pede, ah, me dá uma latinha, uma dose, entendeu? Às vezes, se você não tem a dose, você perde esses clientes, cara, que é geralmente a pessoa mais idoso, cara, entendeu? E, por exemplo, como aqui é um bairro novo, é um bairro, tipo assim, de gente com um pouquinho mais de grana, eu já percebi, porque é um bairro bem bonito aqui em Biporã. Para comprar uma casa aqui, não é... Gente nova não tem tantas condições, sabe? Então a maioria já é pessoas um pouquinho mais, né, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais antigo. E o pessoal tem bastante procura aqui. O pessoal pede, me dá uma casada, me dá uma dessa, mais uma dessa. A pessoa já compra junto, porque ela vai tomando um pouquinho de uma e vai tomando um pouquinho de outra, um pouquinho de uma, um pouquinho de outra. Eu nunca imaginei que eu ia vender dose, tá? Mas eu tô gostando, cara. Dá muito lucro, dá muito lucro. Bom, eu tava gravando o vídeo aqui, acabou a bateria, cara, aí eu tive que botar pra carregar agora. Deixa eu continuar aqui. Então, tem gente que pede metade e metade. Por exemplo, menta e jurubeba. Eu não botei no vídeo, porque eu não sei quantos que custam uma garrafa de menta, nem sei onde compra. Quando eu comprei a distribuidora aqui, ela já tinha. E jurubeba também, tá? Então, a dose de menta, os rapazes que eram donos aqui, falaram pra mim que é 4 reais, certo? Então, a pessoa fala assim, me dá meia menta, me dá uma dose. Mas me dá metade menta e metade presidente, por exemplo. Qual que é o problema nisso? A menta é 4 reais e o presidente é 2, não é? O que eu faço? Eu deixo prevalecer sempre o preço da mais cara. Metade presidente e metade menta é 4 conto. Sei lá, Natu Nobres é 5, não é? Se a pessoa pedir, não vai pedir, mas se ela pedir metade Natu e metade véio, o nato é 5 e o véio é 2, a dose vai prevalecer 5 reais, certo? Então, uma coisa que eu falo pra vocês, cara, conteúdo relevante, certo? Muito relevante mesmo. Não é porque eu tô fazendo, não. É porque é realmente relevante. Eu sei que tem muitas pessoas que tem receio de pôr dose. Eu sei que tem muita gente que trabalha com distribuidor e perde venda porque o povo pede, mano. Qualquer lugar. Sempre tem aquele cliente que fala assim, ô, você não tem um negocinho aí não, né? Um baguizinho pra esquentar o peito, uma pinguinha solta, alguma coisa. Às vezes você, por conta de outras pessoas que falam que não compensa, acaba falando não. Ah, não, aqui eu não vendo dose, aqui não sei o quê. É igual eu fazia, cara. Entendeu? Mas eu percebi que se trabalhar certinho, você colocar respeito, você mostrar que você, tipo assim, você tá vendendo dose, beleza, mas não é porque você tá vendendo dose que você é botecão, certo? Não tem problema nenhum nisso. Cara, dá dinheiro, velho. Dá dinheiro. Então é isso. Mudei de opinião. Agora eu sou a favor de vender dose, tá? Comenta aí se vocês vendem. Ah, e outro. Se inscreve no canal, tá? Porque aqui é aquilo. Eu sempre tento trazer conteúdos relevantes pra vocês, tá? Sempre tento trazer meu dia a dia, sempre tento, sei lá, trazer coisas pra ajudar mesmo. E pra motivar quem tá pensando a mexer nesse, mexer com esses bagulho de bebida. Porque é aquilo. Se eu consigo, velho, vocês também conseguem, beleza? Dá uma olhadinha aí na descrição que tem links que eu recomendo. Máquina de cartão, dinheiro cai na hora. Treinamento top pra você que tá perdido, pra abrir sua distribuidora de bebidas do zero. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, hein? Falou.